Fala pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Ricardo Brandão e hoje eu vou compartilhar com vocês mais uma nova plataforma porque estão passando pra mim lá pelo Instagram, inclusive se você não me segue, tá passando aí se você tem alguma plataforma que tá em dúvida, coloca aqui embaixo que eu faço questão de pesquisar pra vocês e compartilhar o que eu descobri sobre ela, tá certo? Então a plataforma de hoje é a Red Million e ela é basicamente uma mineradora, né? Você coloca lá uns robôs pra trabalhar, o que pra mim isso é só balela pra fazer as pessoas acreditarem em algo do tipo mas de fato com alguns planos que tem lá, você rende, né? Você consegue acumular alguns valores por dia Quando você entra nessa plataforma, eles já te dão um robôzinho de graça e eu vou mostrar pra vocês agora e eu vou compartilhar minha tela pra explicar um pouquinho melhor com vocês, vamos lá Muito bem pessoal, estamos aqui na tela inicial da Red Million e basicamente é isso aqui, ó você começa com nada, mas se você coloca aqui nos bots, você vai ver que eu já tenho um aqui porque quando você começa eles te dão a possibilidade de contratar esse robô por um dia e ele vai render pra você R$20,00 você não pode fazer nada com esses R$20,00 a não ser devolver pra plataforma no próximo plano porque aí você vai ter que investir o mínimo de R$30,00, junta com os R$20,00 que você ganhou e vai colocar R$50,00 que é de investimento aí vai render pra você por 60 dias um valor de R$3,50 por dia que dá R$210,00 nesse segundo bot aqui, tá? mas o que eu entendi aqui, você só vai conseguir sacar depois de 60 dias não tem como você colocar o dinheiro e sacar antes pelo que eu entendi aqui, tá? a não ser que, porque aqui o mínimo de saque é R$30,00 então você colocou R$50,00 e você não vai ter nada você vai ter que esperar pelo menos aí uns 10 dias pra conseguir fazer, sei lá, R$35,00 e aí você conseguir sacar não sei se é assim que funciona eu sei que o mínimo pra saque aqui é R$30,00 então preste atenção nisso também no mais, gente, o que eu posso falar sobre essa plataforma? tem outros planos aqui que você vai fazer de acordo com o seu bolso, né? você vai investir de acordo com o que você tiver e cada plano com o seu rendimento ó, o próximo plano que tem aqui é R$7,00 também por 60 dias R$21,00 também por 60 dias R$35,00, R$70,00, R$140,00 e todos eles até R$210,00 por dia que é 60 dias também todos os planos tem esse prazo de validade e esses ganhos aqui, né? cada plano com o seu ganho então, o que eu posso falar aqui? você não consegue trabalhar nessa plataforma de maneira gratuita então você tem que investir ou indicando pessoas você ganha uma certa comissão em cima do que as pessoas usam, né? ou investe dentro da plataforma obviamente, todas elas trabalham dessa maneira e de acordo com o que eu pesquisei aqui eu não acredito muito no prazo que falaram pra mim mas ela surgiu no dia 15 do 5, né? esse mês praticamente tem dois ou três dias que ela participou depende do dia que você vai ver o vídeo aliás, participou não que ela foi lançada e dizem que ela vai durar até 2023 coisa que eu duvido muito, né? a gente sabe a gente que já está acostumado a trabalhar com esse tipo de plataforma sabe que isso aí não dura três meses ah, Ricardo, mas tem exceção de plataforma que já está aí há um ano sim, pode haver não é o caso dessa aqui porque essa aqui não tem outra maneira de fazer rendimento a não ser com o investimento das pessoas tem os bots trabalhando eles vão ganhar em cima da gente? sim, mas só vão ganhar se colocar dinheiro se não colocar dinheiro não tem uma outra maneira da plataforma se sustentar e aí que está o X da questão que vocês precisam prestar atenção para identificar se isso aqui é interessante ou não ah, o investimento é pouco inicial sim, você vai investir 30 reais porque você já vai ter 20 do ganho que a plataforma te oferece e você vai investir 50 reais então você só vai tirar praticamente 30 reais do bolso depois, se for o caso e se a plataforma se manter você vai trabalhar só com os lucros dela então você precisa pelo menos para você conseguir ver dinheiro aqui eu acho que sim pelo menos 10 dias para você conseguir colocar alguma coisa no bolso ou pelo menos tirar o investimento que você fez lembrando também que quando você bate esses 30 reais de mínimo para saque você vai pagar uma taxa se não me engano é 10% de saque então essa seria uma outra maneira da plataforma se sustentar que é em cima das taxas que você paga para fazer o saque mas de fato, todo cuidado é pouco não acredito que seja tão duradoura quanto estão falando por aí mas, tá aí tudo o que eu descobri sobre a plataforma e agora se vocês quiserem participar fica a critério de vocês tá certo? o vídeo de hoje é esse gente, eu vou ficando por aqui um forte abraço a todos vocês e até o próximo vídeo e como eu sempre falo olha o golpe aí gente fui e aí e aí e aí